O que Jesus ordenou o sermão do monte? Os cinco discursos de Jesus Cristo que constam no Evangelho de Mateus E nós, de certa maneira, vamos focalizar nesse curso o primeiro discurso, o maior deles, que é o sermão do monte O objetivo desse momento, desta aula, é apresentar para você os ambientes deste curso Falar um pouquinho sobre identidades e propósitos do cristão e da igreja Explicar também em que sentido este curso é uma introdução ao que Jesus ordenou E, finalmente, informar sobre a dinâmica, métodos e materiais que nós utilizamos no âmbito deste curso Primeiro, vamos falar sobre os ambientes deste curso Este curso é fornecido, ele pode ser acessado de duas maneiras Você pode estudar em um ambiente presencial na nossa Escola Dominical A Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto O endereço da nossa igreja é Rua Prudente de Moraes, 2664, em São José do Rio Preto A nossa Escola Dominical acontece sempre, como diz o nome, aos domingos Após o nosso culto matutino, temos um culto sempre domingo às 9 horas E após o culto matutino acontece a nossa Escola Dominical A gente normalmente estabelece como horário para a escola Ali a partir das 10h30 até as 11h30 da manhã Além disso, o curso pode ser acessado à distância, online, em um ambiente EAD Este ambiente EAD é acessado a partir do site da igreja Entrando na página principal do nosso site, ipbriopreto.org.br Você vai encontrar no menu principal a opção Cursos Selecionando esta opção Cursos Você vai para a página onde são mostrados os diversos cursos apresentados Ou disponibilizados por nossa igreja Veja só, ali você vai encontrar o curso O que Jesus ordenou, o Sermão do Monte E ali você vai encontrar um botão Mais sobre o curso Clicando nesse botão, você será encaminhado para a página do curso Você vê também nesse slide um QR Code Se você apontar o seu dispositivo para esse QR Code Você será encaminhado diretamente para a página do curso Sobre o Sermão do Monte Entrando na página do curso Você vai verificar logo à direita Uma inscrição dizendo que o curso é gratuito E um botão Matricule-se agora Para você matricular-se Então, simplesmente você clica nesse botão E cadastra o seu login e a sua senha de acesso E onde antes aparecia aquele botão Matricule-se agora Vai aparecer uma faixa, uma barra de progresso do curso E abaixo desta barra o botão Iniciar curso Você deve clicar então no botão Iniciar curso Para iniciar o seu aprendizado online Para começar o seu aprendizado Você irá então para a página específica Com as aulas do curso Já será encaminhado Para a primeira aula do curso A partir daí você acessa essa aula Conhece o conteúdo da aula Se houver alguma atividade para ser feita no final Você realiza a atividade E quando você termina De desfrutar então do conteúdo da aula Você clica no botão Marcar como concluída Você clica em marcar como concluída E avança para a aula seguinte Então você seleciona a aula seguinte Que fica mostrada Que sempre é mostrada Na barra de menus Dessa barra lateral Que é mostrada aí à esquerda Da sua tela Tá bom? Então você vai fazendo isso Aula após aula E no final Você vai ser encaminhado Para imprimir Para receber ou fazer o seu download Melhor dizendo Do certificado Do seu curso No formato PDF Além disso Essa estrutura EAD Ela abre espaço para você postar as suas dúvidas Se você tiver dúvidas Existe uma sessão na página do curso Intitulada PIR Perguntas e Respostas Você pode simplesmente localizar Essa aba PIR Clicando na aba Encontra já um espaço ali De pergunta e resposta E ali você pode digitar A sua dúvida Ou a sua ideia Enfim É uma maneira de você interagir Então com a classe Com os outros alunos Com todos os outros Que também estão cursando Esta matéria no formato online Você deve em seguida Clicar no botão Enviar pergunta E as perguntas e respostas São mostradas Nesta sessão PIR Sempre que você quiser consultá-las E também no seu painel de aluno Você tem acesso no seu painel A todos os cursos que você fez A os seus certificados Enfim A tudo que é condizente Ou concernente Melhor dizendo Aquilo que você está estudando Na nossa plataforma EAD É interessante que este curso Foi montado Foi criado A partir desta preocupação Com o nosso senso de identidade A gente viu Eu ponderei Sobre a importância De nós termos Uma formatação de identidade Que realmente seja consistente Com a fé cristã E é interessante e importante Que não apenas nós individualmente Mas que também corporativamente Como igreja Consigamos nos identificar E consigamos A partir desta identificação Assumir uma caminhada Um comportamento Que seja concernente Que seja condizente Com o evangelho de Jesus Cristo Então esta é a proposta Desse curso Esses estudos Ajudam o cristão A compreender a sua identidade Fundamental Como discípulos De Jesus Cristo Estes estudos Auxiliam a igreja A se ver antes de tudo Como comunidade De Jesus Cristo E espera-se A luz desta compreensão Que tanto o cristão Quanto a igreja Trilhem o caminho Que é aberto E que é mapeado Por Jesus Cristo Como agentes históricos Do reino de Deus Isso pode parecer Muito simples Mas não é simples Por algumas razões Muito simples Veja só O nosso senso de identidade Tanto a identidade individual A identidade também religiosa Sempre é afetado Pelas interações Com a nossa família Com nossos amigos Com a sociedade O que inclui Certamente A igreja E a igreja Aliás Apesar de orientada Originada em Deus Também tem a sua identidade Influenciada pela cultura circundante É interessante Não tem como a igreja fugir Absolutamente da cultura Ela sempre vai comunicar-se Cumprir sua missão No contexto desta cultura O Novo Testamento No entanto Informa o seguinte Jesus Cristo é Senhor Jesus Cristo é Rei Jesus Cristo inaugurou O reino de Deus Esse reino de Jesus Cristo Possui ordenanças Que são próprias E as ordenanças de Jesus Cristo O modo como ele deseja Que a gente enxergue a vida E viva a vida Essa proposta de Cristo É muito diferente Da proposta do mundo Mas ao mesmo tempo A gente corre esse risco Tanto o cristão Quanto a igreja Correm o risco De se identificarem Mais com as ideias E as práticas do mundo Do que com as ordenanças De Jesus Que foram dadas Para a concretização Histórica do reino de Deus Então o reino de Deus De um certo modo Foi inaugurado por Cristo Mas ele está sendo Concretizado historicamente Na vida da igreja E por meio da igreja A igreja cristã Precisa então Compreender isso E tanto o cristão Individualmente Quanto a igreja Corporativamente Devem caminhar À luz Destas ordenanças Do Senhor Jesus Cristo Isso deveria chamar Nossa atenção Porque nesse tempo De popularização Do evangelicalismo Não é incomum A gente se apresentar Como evangélico Ou como protestante Ou como reformado Mas a gente poderia Argumentar Que melhor seria Se nós fôssemos conhecidos Simplesmente como cristãos Mas mesmo quando a gente Diz isso Qual é o significado Da palavra cristão? O que significa O termo cristão? O termo apareceu Pela primeira vez Em Atos capítulo 11 Lá nos versos 25 e 26 Do livro de Atos Do capítulo 11 Nós encontramos Estas palavras E partiu Barnabé Para Tarso À procura de Saulo Tendo-o encontrado Levou-o para Antioquia E por todo um ano Se reuniram naquela cidade E ensinaram Numerosa multidão E ali Em Antioquia Foram os discípulos Pela primeira vez Chamados Cristãos Ou seja No contexto de Atos A designação Cristãos Recai sobre quem? Sobre os discípulos Em Antioquia Foram os discípulos Então os discípulos de Jesus Receberam este título Eles foram destacados Esses discípulos Da cidade de Antioquia Porque eles testemunharam Aos gentios Naquela cidade Você pode depois Conferir isso No capítulo 11 de Atos Atos 11 19 até 22 E vejamos Que nesse sentido Então Discípulo de Jesus Precede o vocábulo Cristão Antes dos seguidores De Jesus Serem chamados De cristãos Eles já eram chamados De discípulos De Jesus Cristo E esse termo Discípulo Evoca A grande comissão De Jesus Registrada em Mateus 28 18 a 20 Lá a gente lê O seguinte Jesus Aproximando-se Falou-lhes dizendo Toda autoridade Me foi dada No céu e na terra Ide portanto Fazei discípulos De todas as nações Batizando-os Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Ensinando-os A guardar Todas as coisas Que vos tenho ordenado E eis que estou Convosco Todos os dias Até a consumação Do século Vejamos Que o discípulo É uma pessoa Que vive Sob a autoridade De Jesus Mateus 28 18 O discípulo É alguém Inserido Pelo batismo Numa comunidade Cristã Numa comunidade De também Seguidores De Jesus Cristo Mateus 28 19 Notemos também Que discípulo É quem aprende E guarda O que Jesus Ordenou Mateus 28 20 Ensinando-os A guardar Todas as coisas Que vos tenho Ordenado E veja só O discípulo É aquele que se reconhece Como súdito Do rei Jesus Cidadão Do reino De Jesus E membro De uma comunidade Escatológica O que significa A palavra escatológica Uma comunidade Que aguarda A consumação Do século Aguarda A vinda De Jesus Porque o texto Diz assim E eis que estou Convosco Todos os dias Até A consumação Do século Então isso É um crente Em Jesus Um discípulo De Jesus E quando nós pensamos Na igreja A igreja Por conseguinte É comunidade De Jesus E do reino De Jesus Nesses termos É interessante você compreender Que o curso Então propõe Fornecer Passar para você Uma introdução Ao que Jesus Cristo Ordenou Porque Prestou atenção No texto Da grande comissão Ensinando-os A guardar Todas as coisas Que vos tenham Ordenado Então o nosso objetivo É parar para pensar Quais foram essas coisas Que Jesus Cristo Ordenou E a gente aborda Esse tema Geral Olhando para o evangelho De Mateus Nós queremos Conhecer os ensinos Expressos diretamente Por Jesus No evangelho De Mateus Por que isso? Porque a grande comissão Está lá no evangelho De Mateus Quando Mateus Registra essa palavra De Jesus Eu quero que vocês Ensinem Os meus discípulos Aguardarem tudo aquilo Que eu ordenei Então essas coisas Que ele ordenou Estão no mesmo evangelho Neste chamado Primeiro evangelho Ou evangelho De Mateus É digno da nossa atenção Que o evangelho De Mateus Contém cinco discursos Do Senhor Jesus Cristo E você encontra Esses discursos O primeiro deles Mateus 5 a 7 O chamado Sermão do Monte Que é o nosso tema Deste curso Nós encontramos O segundo discurso Em Mateus 10 É o discurso Da missão apostólica Encontramos O terceiro discurso Em Mateus 13 Como o reino vem Encontramos O quarto discurso Em Mateus 18 O discipulado na igreja E encontramos O quinto discurso O discurso Sobre os falsos mestres E o fim Em Mateus 23 Até 25 Se a igreja Atentasse mais Para a palavra de Jesus No sermão do monte Ela estaria isenta De muitas falhas Que lhe são Historicamente atribuídas Se nós levássemos O segundo discurso De Jesus Mais a sério Sobre a missão apostólica Muito daquilo Que é popularizado Como método Para alavancar O crescimento De igrejas Sequer existiria Se nós Déssemos mais valor Ao terceiro discurso De Jesus Como o reino vem Muitas ideias Que conduzem A divisões Da igreja Não teriam ambiente Para germinar E progredir Se nós Praticássemos O quarto discurso De Jesus O discipulado Na igreja Baseada em Mateus 18 A igreja Seria muito mais Coerente Com o padrão Do evangelho E se nós Ouvíssemos A voz de Jesus No quinto discurso Os falsos mestres E o fim Não seriam abertas Tantas igrejas Ditas evangélicas No Brasil Todo mês Este conteúdo Ou seja Este curso Especificamente Explica O primeiro discurso O discurso Do sermão Do monte Considerando Que este evangelho De Mateus É diferente Dos demais Ele se distingue Dos demais Como um registro Primordialmente Judaico Das boas novas De Jesus Cristo Vamos agora Conhecer um pouquinho Como caminharemos Durante este curso Vamos conhecer A dinâmica O método E os materiais Disponíveis No curso O que Jesus Ordenou Este é um curso Que nas aulas Presenciais Comportará No máximo 20 alunos Dando prioridade Especialmente Aqueles que saíram Da classe Ou do curso Novos membros Estes então Logo depois De serem recebidos Inseridos Na vida da igreja São apresentados Diretamente Aos ensinos De Jesus Cristo As aulas serão Dadas de forma Expositiva Nós forneceremos Uma apostila A aula online Sempre será disponibilizada Depois da presencial Ou seja Se tivermos A aula presencial Dada em um domingo Até quarta-feira Da semana seguinte Nós postaremos A aula online Por quê? Porque a gente vai levar Para a aula online Também as boas contribuições Que tivemos Na interação presencial Para tentarmos enriquecer Ao máximo O conteúdo Que será disponibilizado Também Online Se você quiser saber Como se dará Qual é o calendário Das aulas O dia da aula Quem dará aquela aula O tema da aula O professor responsável Etc Você pode consultar O calendário do curso Ele está aí Na página do curso online E também é distribuído Impresso Para a turma presencial O curso presencial Também Ele conta com Uma equipe de professores Graças a Deus Nós temos hoje Irmãos Muito capacitados Que estão conosco Em oração Se preparando E também se dedicando Para ensinar Esse conteúdo Para edificação Do seu coração Para a glória Do nosso Deus Então é isso É isso que eu queria Passar para você Nesse momento introdutório Nessa aula introdutória Agradeço muito Por você participar dela E quero convidar você A prosseguir Estudando o restante Deste curso Na próxima aula A gente vai aprender Um pouco mais De que maneira Esse chamado Evangelho de Mateus Ou primeiro evangelho É diferente Dos outros evangelhos Que constam Na nossa Bíblia Eu aguardo você Até lá Que Deus o abençoe E aí Obrigado.